Fala com a gente, cara! Eu sou a Nath. E eu sou a Isa. Cinco anos de canal. Nunca pensei o que a gente ia fazer aqui hoje. Hoje a gente veio contar tudo o que rolou no Hunting Award. Basicamente, um award shows que deu muita merda. Literalmente. Cinco anos de canal, gente. Eu nunca imaginei que eu fosse noticiar, sabe, assim. Realmente, a quinta geração tá trazendo. Eu vi um tweet do Dan e eu vou copiar, que é muito real. Tá trazendo a segunda geração de volta, sabe? A glória dos boy groups, todo mundo pegando o primeiro lugar. E várias tretas em award shows. Tretas de verdade, mas é que dessa vez, gente, aconteceu uma bizarrice nunca antes vista. Em 32 anos de K-pop. Eu não sei nem por onde começar. A noite foi, assim, camisinha achada, usada, no lixo. Uma pessoa mijou na plateia e a outra falou assim, não quero fazer uma coisa maior, eu vou cagar na plateia. A gente vai contar tudo o que aconteceu pra vocês. Então se inscreve no canal, dá like nesse vídeo, comenta pra esse vídeo chegar em mais pessoas. Pra vocês finalmente entenderem o que aconteceu no Hunting Your Music Award. Sim, e vai seguir a gente também nas redes sociais, que a gente tá sempre atualizando vocês por lá. Principalmente no mundo dos dramas. Então vai lá nossos Instagrams pessoais, Instagram no canal. Porque se você fica só aqui, você perde tudo isso, tá gente? Então tanto de coisa lá pra você ver. O Hunting Your Awards é a premiação do Hunting Your Chart. Mas o que é o Hunting Your Chart? Ele é um maior chart da Coreia quando se trata de ranquear os álbuns físicos. As vendas físicas dos álbuns, basicamente. E o Hunting Your Awards é uma das maiores premiações da Coreia, junto com o Mama, Melon, A.A.A., The Facts. Todas essas outras premiações que a gente já conhece desse circuito de final e início de ano. Agora a gente teria aí, né, o Hunting Your Awards 2024, que tava contando aí com uma line-up bem legal. Deixa eu pegar aqui pra vocês, só pra vocês terem uma ideia. As pessoas que estavam lá, isso nem são todas, tá? Teve o NCT 127, o Dream, o ATEEZ, o Kepler, o Tentes, o Billy, o Kiss of Life, o Triple S, o ZB1, o ESPA, o Vivi e Z. E só pra vocês terem uma ideia, tá gente? Muita gente legal foi e muitas pessoas ganharam também, porque a gente, obviamente, tá falando de uma premiação, então tem muitas categorias, muitas pessoas. O legal do Hunting Your Music Awards é que, como fala de álbum charts e sales, até grupos que são mais nougus, que são mais flopinhos, ganham também bastante coisa, porque todo grupo na Coreia, basicamente, vem de álbum. Então é bem legal, é uma premiação mais inclusiva. E a gente também teve os The Sangs da noite. Nas grandes premiações de partista da revelação, a gente teve o Triple S e o ZB1 levando. E melhor artista foi o N-City Dream. Melhor música foi o Ivy com o I Am. Melhor álbum foi o Seventeen com o FML. E melhor performance foi o Stray Kids. E, gente, foi necessário uma fã fazer uma timeline dos eventos que aconteceram nessa premiação, porque muita coisa aconteceu. Poderia ser uma premiação como qualquer outra, porque a gente tá vendo agora o circuito de award shows, a gente começa pelo AMA. E até fevereiro a gente tem coisa aí. Como também aqui no Ocidente, né, a gente começa aí com as premiações de final de ano. Tem Emmy, tem Grammy, tem Oscar. É normal, todo mundo faz a mesma coisa pra premiar aí o ano de 2023 que passou. Era pra ser uma premiação normal, só que nas próprias fã-cãs, a gente aqui no Ocidente que não está presente na premiação, começamos a perceber umas coisas diferentes. Uma galera aí com cara de nojo, parecendo que tava um mau cheiro lá no lugar que eles estavam. E também tinha algumas fã-cãs que estavam viralizando aí sem contexto, dos artistas extremamente preocupados com o que eles estavam vendo ali na plateia. Talvez estavam rolando altercações físicas ou algum problema. O que que de fato aconteceu, a galera obviamente foi até a raiz do problema e descobriu não só um problema, nem dois, nem três, mas amarrar de dez. Então a galera literalmente depois que chegaram aí na razão de cada um dos problemas que estavam movimentando os idols nas fã-cãs, uma menina muito bacana veio fazer literalmente uma timeline pra gente. Mas só pra lembrar, gente, muitas dessas timelines aí tem desinformações também, tá, gente? Muitas pessoas que estão falando sobre esse evento, no nosso caso, por exemplo, nós estávamos lá. Então não temos como saber com 100% de certeza o que de fato aconteceu. Porque quando a gente vê uma história inflamada no K-pop, que fura até a bolha, gente, tava tipo assim, os update charts, as coisas do Twitter que fala só de a pop noticiando que uma pessoa cagou no Hunt Your Music Awards. Então a gente só quer dizer pra vocês que tem muita informação desencontrada. Então a gente vai falar sobre, obviamente, alguns fandoms aqui. Mas toda aglomeração que tem muitas pessoas, gente, vão ter pessoas problemáticas. Isso não reflete um fandom por inteiro, tá bom? E essas desinformações, talvez, que possam não ter sido confirmadas e depois a gente descobre até que sejam falsas, a gente só tá falando agora porque é a notícia que foi dada no momento até então que a gente sabe. Mas o que vocês têm que saber mesmo é que a gente não tá vilanizando nenhum fandom específico, nem nada, só porque, assim, a noite de hoje tem pessoa, vai ter confusão. E muitas dessas confusões são traceadas pra um dos fandoms que tava lá, que é o fandom do ZB1. Todo mundo tá sabendo da confusão em volta do Djunga. A gente, inclusive, falou no vídeo de ontem pra vocês. A situação foi que ele tava ali fazendo uma fã call com o fã. Todo mundo sabe, né, que às vezes em compras de álbuns, algo do tipo, essas fã calls são sorteadas, né? Esse momento em que o artista faz uma ligação com o fã e tem uma troca ali direta com ele. Isso a gente vê acontecendo diversas vezes no K-pop com vários grupos. Várias dessas fã calls viralizam no TikTok, por exemplo. Inclusive, as pessoas compram muito álbuns pra isso também, porque a maioria das vezes você concorre a uma chance de uma ligação com o seu ídolo. Exatamente. Então, é uma coisa que é muito amada e todos os fãs querem participar de uma fã call. Então, o Djunga do ZB1 estava em uma fã call com um fã. E assim que terminou, foi audível um palavrão sendo dito por alguém. Que as pessoas, né, primeiramente diziam ser o próprio Djunga. E isso causou uma confusão, gente, gigantesca. Que a galera começou a mandar caminhão pra empresa do ZB1 pra, tipo assim, tirar o Djunga do grupo. Eles queriam a cabeça do menino de tudo quanto é jeito e que ele saísse do ZB1 de toda forma. Aí depois a Wacom chegou e falou, gente, não, era ele. A despete se envolveu nessa história pra fazer uma análise forenzica da voz do menino. Pra dizer que, tipo assim, palavrão proferido não foi por parte dele. Tá, gente? A gente faz live toda semana aqui no canal. E a gente sabe que assim que a gente desliga a live, a gente tem que ficar em silêncio. Porque se a gente falar alguma coisa, ainda fica ali naqueles 3, 4 segundinhos. Alguma coisa pode escapar e as pessoas, tipo, entenderam esse contexto que a gente falou. Então, eu não acho que ele falaria alguma coisa. E nem foi uma coisa direcionada pra pessoa. Nem foi que ele falou, tipo, nossa, essa fã chata, essa fã feia. Ai, deu uma loucura. Foi uma pessoa que proferiu uma coisa, tipo, assim, ai, puta que pariu, cansada. E a pessoa colocou, fez isso, inflamar. A análise forenzica provou que não era um menino ainda. Se a galera quer a cabeça dele, a gente tem as teorias do porquê. A gente acha que é por causa que ele teve aí um passado com os BLs, né? Boy Love, ele já fez muito drama, LGBTQIA+, então a galera pode ter um ranço dele. Porque ele tinha um secto que colocou ele no grupo muito leal de fãs. Mas muita gente tinha ranço dele por ele ser mais velho. E ter esse passado aí na indústria LGBT. Mas a gente não sabe de fato o que aconteceu. Muita gente acha que foi um antifã que postou essa câmera. E aí, chegando lá, muita coisa aconteceu. A primeira coisa foi que, tipo assim, falaram audivelmente pro Dion que saiu do grupo. Na verdade, foram uma ou duas pessoas que começaram a gritar. Só que quando a gente vai ver o programa em si, ao vivo, ali acontecendo, rola uma curagem de som, sabe, gente? Tipo, as pessoas estão cantando na plateia. Mas se a gente fosse ouvir só o que a plateia tá falando e não o que os artistas estão cantando, a gente não conseguiria ouvir de casa nada do que tá sendo performado. É, isso acontece em qualquer premiação, em qualquer show que é gravado. A galera cura e diminui o som da plateia pra gente poder ouvir melhor o que os artistas estão cantando ali no palco. Mas mesmo com a curagem, eles não conseguiram tirar a voz da pessoa que tava protestando ali contra o Jung. E a gente conseguiu ouvir de casa, da TV, o babado. Foi bem tenso. Como vocês podem ver, ele tava bem alto. Então, tipo assim, era um protestante que tava aí meio que, tipo assim, enchendo o saco da galera. Então, isso causou altercações no meio da plateia. Por exemplo, uma dona de um fãsite do Hanbin levou uma light esticada na cabeça. E aí, isso causou mais problemas. Porque tem muita gente também que é fã do ZB1, como um todo, gente. Não quer a cabeça do Jung. Então, se você vai no meio da cova dos leões, os Zeros ali, que são os fãs die hard do ZB1, começar a gritar pra um deles ser removido do grupo, você não vai passar despercebido. Então, isso gerou uma briga generalizada. Basicamente, a galera começou a mochar e se bater no meio da plateia. E isso que a gente tava vendo com os idols que estavam na plateia. Porque a gente geralmente fica gravando os nossos idols pra ver as reações fofinhas que eles nos dão, geralmente, com outras performances ou pessoas ganhando prêmios ali. Porque todos eles são amigos e contemporâneos de indústria. E a gente viu meninos, sei lá, meninos do ESPA desesperadas com a briga. A gente viu os meninos do EITs super desesperados com uma possível briga que eles estavam vendo. Falando pro segurança, gente, tá acontecendo um problema ali. Que vocês vão fazer nada, não? Super mal treinados, né? Assim, não estavam preparados pra lidar com a confusão na plateia. E os próprios idols tiveram que falar, gente, já tem uma confusão aqui. Pelo amor de Deus, alguém faz uma coisa. Foi bem tenso. Só que daí as coisas foram piorando. Ao que tudo indica, começou a confusão generalizada mesmo. Aí uma pessoa resolveu mijar. Literalmente baixar as calças e mijar. Começou a ter um fedor bizarro de xixi. Aí outra pessoa falou assim, Quer saber, essa estrela da noite aqui com a chuva dourada? Vou fazer um negócio superior. Vamos mandar uma chuva negra aí. A pessoa literalmente abaixou as calças. E começou a fazer no meio do dois mesmo. Tipo assim, no meio da... Tipo cagão na frente de todo mundo, do lado das pessoas. Não tava nem aí. Teve pessoas que, tipo assim, saíram com a roupa suja de cocô da menina. Tem foto do chão na premiação. Totalmente cagado. E a gente foi reparando também. Coitado dos idols ali no meio daquela situação. Tendo que passar por tudo isso. Tentando tampar o nariz ali. Disfarçar. Mas porque o cheiro devia estar... Aquela grandissíssima bosta, literalmente. Quem tem animaizinhos, e eles às vezes fazem cocô na casa, fica fedendo pra car... Imagina o cocô humano. O cocô humano. Que deve ter pecheado aquele lugar, assim, de uma forma. Porque a galera, tipo, a gente vê os idols tentando cobrir a boca o tempo inteiro. Amiga, a gente sentia cheiro de pedro no meio de uma multidão no carnaval. A gente... Imagina um cocô num lugar, assim, que não é muito grande. Fechado, porque então o cheiro vai ficar ali, enclausulado, não vai embora. A galera tava feia de ver as meninas vomitando, assim, querendo... Nossa Senhora, o Jean-Galdo Zibi-Montem alfancando, ele tá tentando disfarçar a gorfada que ele queria dar por causa daquele cheiro tenebroso. E aí depois ainda falaram que, tipo assim, encontraram camisinha usada nos lixos da premiação. A galera falou que tava uma várzea do caralho. A conclusão que a gente chega é assim, gente. Onde tem aglomeração de fandoms de K-pop vai dar merda. Sempre, sempre, sempre. Sempre, pode contar com isso. Pode. E tá me lembrando muito dessas coisas. Já teve no Mama também coisas assim, nada nesse nível tão bizarro, tão grotesco. Mas, tipo assim, fandoms que apanharam de segurança. Brigas nos bastidores. A galera, tipo assim, levando cadeirada na cadeia. Muita coisa já aconteceu. Isso é bem segunda e terceira geração pra boy group, né? Com certeza. Isso é bem essa energia. Agora, eu só fico pensando, coitada dos idols, né, mano? Porque a vida de idol é foda pra caralho. Tipo assim, eles não ganham dinheiro. Eles não têm respeito na indústria com as pessoas que se acham mais artistas do que eles. Eles não podem namorar. Eles não podem ser eles mesmos. Eles não podem beber nem fumar, mesmo sendo maior de idade. Pelo menos não no on. Eles não podem ser quem eles são. Tudo vira uma polêmica. Respirar e comer um morango pode te cancelar. E aí, a única coisa que eles têm que dar prazer pra eles é aquele momentinho no palco. Eles performaram e que eles ensaiaram pras pessoas que eles mais são próximos. Que são as pessoas do fandom. E aí, nem nisso eles têm paz. Eles têm que ficar cheirando cheio de cocô e mija só aberto. Olha, sinceramente, eu não queria ser ninguém que tava ali naquela... O pior emprego do mundo é um emprego de idol, né? Com certeza. Porque a galera... O pior emprego do mundo. É, porque a galera, tipo assim, que tava lá na plateia ainda podia ficar, tipo assim, com a cara feia tampando o nariz. Os idols têm que fazer cara plena. Porque qualquer coisa pode cancelar eles. Imagina. E aí, a galera, obviamente, na hora que chegou no final, tipo assim, vamos descobrir quem que foi que cagou. A cagona se manifestou no Twitter. Ela veio à frente e falou... Galera, fui eu. Ela fez um tweet. Desculpa aí. Desculpa aí, tá? Eu tive um problema. Eu estou aqui pra arcar com as consequências e quem tiver as calças cagadas... Porque muita gente se sujou, né? Com a bosta que a mulher deixou no chão. Escorregou. Caiu da bosta. Então, ela falou que ia pagar. Aí veio as pessoas colocando... Minha calça é essa, tá? Meu endereço é tal. Por favor, pague. E aí, ela falou que foi, tipo assim, né? Tipo, sem querer. Que ela teve um problema. Que ela estava nervosa. Aí, ficou dividido os fóruns coreanos. Porque muitas pessoas vieram nos fóruns coreanos falar, tipo, prestar condolência menina. Falar que caralho. Eu fico imaginando, porque todo mundo já passou por um apertozinho na rua, vez ou outra, com o assunto número 2. Quase cagar na calça. É, com o assunto número 2. Mas a galera falou, nossa, isso acontece. Ela devia estar nervosa e tal. Imagina cagar na frente do seu idol. Meu Deus, que mico, não sei o que. Mas já teve pessoas que conseguiram rastrear outros tweets mais antigos dessa menina que falou que era cagona, né? Veio como a perpetradora do crime. Que ela falava, assim, há uns dias atrás que, tipo assim, isso era meio que um fetiche dela e que ela gostava de cagar em público. E que ela ia fazer isso pra tumultuar. E que ela, inclusive, chamou esse dia da premiação de D-Day, o dia do confronto. O dia dos reels final, basicamente. O dia da batalha. O dia. O dia que ela ia fazer o que ela queria fazer. Então, assim, ficou aí a dúvida, né? Foi um acidente. E também tem outra coisa também que ficou a galera com dúvida. Porque a princípio, antes dessa menina vim, tipo assim, como a delinquente, muitas pessoas falaram que tinha sido uma N-Citizen chinesa. Que tinha falado assim, eu não gosto dessas meninas porque eles fingem que eles são de esquerda, mas eles são uma galera de direita disfarçada do caralho. E, né, na China eles são muito comunistas e tal. Então, ela falou que ia deixar um presentinho pra eles. Só que eles não sabem se é, tipo assim, whistleblowers falsos, né? Pessoas que vieram pra tumultuar mesmo no Twitter. Ou seja, a gente não sabe se foi um acidente, se foi uma pessoa que fez propósito pra um fetiche ou se foi uma pessoa que fez propósito pra fazer um protesto político. Então é isso, gente. Vocês querem colocar o like nesse vídeo. O que vocês acharam dessa confusão toda? Vai seguir a gente nas redes sociais. E é isso. É isso. Um beijo. Nossa, sério, o cocô tá aqui na minha cabeça pensando que as meninas passaram e eu tô passando mal.